Você me chamou, Corrinha Você me chamei Javiarco Rabadura, volume 10 Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa? Não tá não Sua mãe não tá em casa? Não tá não O que é que você quer? Troque meu colchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Javi não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Bilibidi 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 Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa? Não tá não Sua mãe não tá em casa? Não tá não O que é que você quer? Troque meu colchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Javi não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Bilibidi Bilibidi Ai, eu tô com medo Bilibidi 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 Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa? Não dá não Sua mãe não tá em casa? Não dá não O que é que você quer? Troque meu colchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Bilibidi Você ainda tá com medo? Corrinha Já tô perdendo o medo Você corria E eu perdi o medo Din, 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 din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Como você quer não dar Como você quer não entrar Mude só a posição Vou abrir-se com as perninhas Assim não vai entrar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho Pra não machucar você Pode ficar bem tranquila Garanto não vai doer Segure na minha mão Ô garota danadinha Depois eu vou colocar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Caviar com rapadura A mistura que deu certo Como você quer não dar Como você quer não entrar Mude só a posição Ou abre suas perninhas Assim não vai entrar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho Pra não machucar você Pode ficar bem tranquila Pode ficar bem tranquila Pode ficar bem tranquila Garanto não vai doer Garanto não vai doer Segure na minha mão Oh, garota danadinha Depois eu vou colocar O óculos na sua cabecinha Din, 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 din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Din, 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 din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Din, 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 din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Din, din, din Da, da, dum, dum Da, da, dá uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Caviar com rapadura Caviar com rapadura volume 10 O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais O sanfoneiro do forró é quem comanda a folia E o sanfoneiro é bom, vai até raiar o guia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais O sanfoneiro quando é bom não para nem pra beber Ele toca na sanfona e faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo E a galera agita Se ele tirar o dedo, a mulherada grita Vai tão, vai tão O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo Vou aprender a tocar e vou meter o dedo Só pra ver você gritar Vai tão, vai tão Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Avia com rapadura, volume 10 O sanfoneiro no forró é quem comanda a furia Se o sanfoneiro é bom vai até raiar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Vai tão, vai tão Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Caviar, caviar, caviar com rapadura Caviar com rapadura, volume 10 É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar, provocando todo mundo Na sombra de um amigo é um gole e outro gole Quando a boca esquenta não lava o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um mundo a mole É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Seu canto chota, ele pede em vaneirão Seu canto arraixa pé, diz que só dança baião Diz que vai pagar pra repetir a seleção Enfia a mão no bolso, não tem nenhum custão É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar, entra sem pagar, provocando todo mundo A sombra do amigo é um gole, quando a boca esquenta não abre o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um bunda mole É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco A frente do palco, ele quer ser o artista Falando besteira a noite inteira, ele não para Eu já estou pra lá do meio com essa coisa Eu quebro minha gaita na cabeça desse mala É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Campeão, campeão, campeão com rapadura Essa morena mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a fundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a fundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Essa morena mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a fundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Somos loucos, muito loucos Nós 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 somos loucos Mexe com ela, mexe com ela, mexe com ela Mexe com ela, mexe com ela Mexe com o México, mexe com o México Mas ela mexe com meu coração, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu. O Nequito como tu, sempre está no sinurum, e como tu, 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 e como tu. Uh, campear com armadura, volume 10 Mexe com ela, mexe com ela, mexe com ela, mexe com ela Mexe com ela, mexe com ela, mexe com ela Mexe com ela, mexe com ela, mexe com ela, mexe doméstica Mas ela mexe com seu olhar, mexe com seu balançar É jeitosa, gostosa a tesão, mas ela mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar, mexe com seu balançar É jeitosa, gostosa a tesão, mas ela mexe com meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sinurão, um negrito como tu, e 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 como tu. Um negrito como tu, sempre está no sinurão, um negrito como tu, e 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 como tu. Esse meu lado solteiro de vez em quando explode Homem quando é safado só a cangaia resolve Ó neguinha acredite, foi um caso acidental Quando tu tiver dormindo eu vou cortar o teu Morte não, eu corto Eu nunca mais te traí Mas tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de sororô Deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá, sei lá A mulher que é traideira, seu destino é solidão E homem que pula fora não passa de um canastrão Mas o homem é safado Desde que Deus o criou Deixe de papo curado e aprenda a ter só um amor Safado Eu nunca mais te traí A tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de sororô Deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá, sei lá É caviar com rapadura A mistura que deu certo Eu vou transar com duas vacas E nenhuma reclama Mas aqui no meu curral Transou com outra banha Hoje o velho sai dos trilhos Porque tanta confusão Se eu souber de outra galinha Eu arranco os teus Arranco não Arranco Eu nunca mais te traí A tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de sororô Deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá Deixa a coisa como está, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá, sei lá Caviar 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 Com rapadura Caviar Com rapadura Volume 10 Já cadastraram a porcentagem de homens Que satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homens Que satisfaz a mulher na hora que quer Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente Se é casada ou tipo-tico no fubá Se seu marido não está dando no coro Eu me sento na hora que precisar Se seu marido não está dando no coro Eu me sento na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Se é coroa, se está na menor pausa Você agora não pode se preocupar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente Mulher solteira que está muito carente Se é casado, tico-tico no fubá Se o seu marido não está dando no coro Tem homem certo na hora que precisar Se o seu marido não está dando no coro Tem homem certo na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Se é coroa, se está na menopausa Você agora não pode se preocupar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Direto de Fortaleza, caviar, caviar, caviar com rapadura Caviar com rapadura, volume 10 Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar, eu quero é transar Numa noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e sou no ar Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e sou no ar Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e sou no ar Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Começa a paixão Eu já sei quem você é Te conheço muito bem Eu não vou me enganar Mais uma vez Todo beijo de mulher Tem um feitiço Um veneno doce Que atinge os olhos E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor Confiei nessa paixão Por você eu apostei Meu coração Aprendi que em você Não se confia Vou tentando te esquecer A cada dia Pra tirar você de vez Do coração Morra em ponta de faca E vai cegre no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Morro cruzado Eu tô ferrada Com essa paixão Eu já sei quem você é Te conheço muito bem Eu não vou me enganar Não se confia Não se confia Vou tentando te esquecer Morro cruzado Morro cruzado Eu tô ferrada Com essa paixão Morro cruzado Eu tô ferrada Com essa paixão Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida Pra te amar De Fortaleza Para o Brasil Campeão Campeão Com rapadura Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida Pra te amar Oh Deus Meu coração Perdeu Não vem agora Me deixar Não quero te dizer adeus Saudade Mata Por favor Não vá Não dá pra gente se prender Eu sou a onda E você é o mar Se o meu coração é teu Mas o teu não é mais meu Mudou tudo por você O meu jeito de te amar Pra fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui Fique aqui Cola em mim Gruda em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cola em mim Cola em mim Gruda em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Cabe a corrapa dura Agora é 10 Não quero te dizer adeus Viver a minha vida Viver a minha vida pra te amar Não dá pra gente se prender Eu sou a onda e você é o mar Se o meu coração é teu Mas o teu não é mais meu Mudou tudo por você O meu jeito de te amar Pra fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui Fique aqui Cola em mim Cola em mim Gruda em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cola em mim Cola em mim Vim sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cola em mim Cola em mim Gruda em mim Como adesivo de amor Me aceita do jeito que eu sou Me aceita do jeito que eu sou Há quanto tempo não vejo você Só ficaram umas lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou De momentos sem fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Ei, não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance Você teve a chance de ter um romance E mais Machucou Magoou Morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu De Fortaleza Para o Brasil Há quanto tempo não vejo você Só ficaram umas lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou De momentos sem fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas Machucou Magoou Morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas Machucou Magoou Morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Não se entregue Não cometa uma loucura Não se entregue Você tem que suportar Não vale a pena Um coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Reconhece a vida e deixe acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abre o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui Deixe que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por mim É caviar com rapadura A mistura que deu certo Não se entregue Não cometa uma loucura Não se entregue Você tem que suportar Não vale a pena um coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Reconhece a vida e deixe acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abre o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui Deixe que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por mim O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui O amor está aqui Deixe que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por fim Cávia com rapadura Colume 10 A mistura que deu certo Cávia com rapadura Eu quero fazer você sorrir Eu vou te botar pra delirar Quero te provar E você vai gostar E juro que não mais se arrepender Fazer o amor gostoso com você Só quero te tirar da solidão Te amar, te cobrir, te beijos Receber o fogo do meu coração Desce bem gostoso Libera e se entrega Esfrega, 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 esfega Bruta em mim Eu vou grudar bem você A gente se ama demais É fogo que queima pra valer Cola em mim e eu tô do lado em você É fogo, é desejo ardente, paixão envolvente, chama de prazer E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega Eu quero fazer você xingir, eu vou te botar pra delirar Quero te plantar, e você vai gostar, e juro que não vai se arrepender Fazer amor gostoso com você, só quero te tirar do solidão Te amo, te cobrir de beijos, receber o fogo do meu coração E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, esfrega, esfrega Fruta em mim e eu tô do lado em você A gente se ama demais, é fogo que queima pra valer Cola em mim e eu tô do lado em você É fogo, é desejo ardente, paixão envolvente, chama de prazer E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, esfrega, esfrega E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, esfrega E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Mas o tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa, penera e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molhar na cancheira Ela mexe a massa, penera e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molhar na cancheira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa, penera e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molhar na cancheira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé É caviar com rapadura Volume 10 Eu tenho um amigo que é difícil de dizer Que dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos, não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela te vai reclamar Se ela quer fazer amor, ele diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado A mulher do meu amigo, coitada da pobrezinha Cheguei na casa dela, pensei dela tá sozinha Cheguei e fui entrando, veja só que absurdo E o negão atrapado querendo pular o muro Mas quem mandou meu amigo se fazer de abestado Não deu conta da mulher Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Eu tenho um amigo que é difícil de dizer De dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela vive a reclamar Se ela quer fazer amor, ele diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Lá na rua onde ele mora, todo mundo tá sabendo Que a mulher dele tem outro, que ele não tá mais fudendo Tó chegado de madrugada e da mulher não quer saber Quando ela tá querendo, ele sai para beber Ela pôs o pás de chifre, fez o pobre de otário Só porque o meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado, tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado, tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado, tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas a gente quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Meu bem, com essa chance Você finge, você mente Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro consertar Eu vou lidar um paraíso de amor Me dê um sorriso, por favor Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Cávea, cávea, cávea Com rapadura Cávea, com rapadura Volume 10 Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você desfriçar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger e ninguém machucar Você quer ser o meu batom Para os meus lábios Beijo, beija você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho Guarda com carinho que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo, vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Deixa eu te dar um beijo Meu amigo, vou te seduzir Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você deslizar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger e ninguém machucar Você quer ser o meu batom Para os meus lábios Seja você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho Que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo, vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo, vou te seduzir Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai, que calor Vem, meu nego, vem, me sufoque Me pego uma surra de amor Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Porque deixa o homem louco Fica abaixo do umbigo O bicho é bom, mas é remoço Quando ele é proibido Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Porque deixa o homem louco Fica abaixo do umbigo O bicho é bom, mas é remoço Quando ele é proibido Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Quando o gênio perguntar Os teus desejos para mim Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Pra meu gênio perguntar os teus desejos para mim Dois desejos que eu tenho Um treino vai ficar de fora Borra a mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amo Quero dinheiro pra gastar Quero tudo e abundância e pensão pra raparigar Meu segundo desejo, amo De luxo quero um carro e uma mansão Uma morena sarada que pareça um avião E o último desejo, amo Mulher bonita e gostosa ao meu redor Muita cerveja gelada, vaquejada e porró Assim tá bom, tá bom demais Borra a gelada e o que é que eu quero mais Assim tá bom, tá bom demais Borra a mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais Carpear, carpear, carpear Carpear, rapadura Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Deixa o homem louco ficar baixo do mundo O bicho é bom, mas é remoço quando ele é proibido Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Só que o gênio perguntar os teus desejos para mim Dois desejos que eu tenho Três não vai ficar de fora Borra a mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amo Quero dinheiro pra gastar Quero pedir abundância e tesão pra raparigar Meu segundo desejo, amo De luxo quero um carro e uma mansão E uma morena sarada que pareça um avião Meu último desejo, amo Mulher bonita e gostosa ao meu redor Muita cerveja gelada, vaquejada e corró Assim tá bom, tá bom demais Flora gelada e o que é que eu quero mais Assim tá bom, tá bom demais Corró mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais Assim tá bom, tá bom demais Flora gelada e o que é que eu quero mais Assim tá bom, tá bom demais Corró mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais Cabra, com a armadura Eu não vou perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou Porque você me fez chorar Mentindo a pé no seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Meu amor, quero que você seja bem feliz Mas vem longe de mim Melhor que seja assim Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo a pé no seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou não Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo a pé no seu jeito de amar Mentindo a pé no seu jeito de amar E o que você me fez Está doendo em mim Melhor que seja assim E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou não Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou não Eu não vou não Eu não vou não